Mais da metade dos brasileiros conhece alguém que teve dengue, zika ou febre chikungunha nos últimos seis meses. O dado é de uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, feita em 25 unidades da federação. Mais de 85% da população tem tomado alguma medida ou mudou os hábitos para se proteger do Aedes aegypti. A pesquisa CNT mostra ainda que desse total, cerca de 93% passou a combater o mosquito em casa e mais de 30% adotou o uso regular de repelentes. 64% dos entrevistados disseram que um agente de saúde esteve na sua casa nos últimos seis meses para procurar possíveis focos do mosquito. Para 75%, o principal responsável pela disseminação do Aedes é a própria população. E nesta quinta-feira, em sessão temática no Senado sobre a epidemia do vírus zika no Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, disse que é preciso o esforço de todos para vencer o mosquito. Essa não é uma tarefa que cabe exclusivamente ao poder público federal, estadual e municipal. Todos nós precisamos estar unidos e a participação da sociedade é imprescindível porque mais de dois terços dos criadores de mosquitos estão dentro das residências e todos os exemplos que nós temos espalhado pelo Brasil de norte a sul, todos os municípios que conseguiram controlar o mosquito Aedes aegypti, houve a conjugação de esforços, a comunhão de esforços da sociedade com o poder público. O ministro também afirmou na sessão do Senado que o Brasil está fazendo todo o possível no controle da epidemia desde que ela foi identificada. Desde o início o governo federal está tratando desse tema com a responsabilidade e a urgência necessárias. O Ministério da Saúde uniu o esforço de especialistas de diferentes áreas da saúde para conduzir as investigações no país e temos mantido o diálogo constante com a Organização Pan-Americana de Saúde, com a Organização Mundial de Saúde e com o CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos.